E aí galera, esse é mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre Cali. Se você ainda não viu os episódios anteriores, clica aí no card e acompanha a playlist completa. Eu estou aqui com o guru Rodrigo Ramos. Beleza galera? E hoje a gente vai estar falando sobre conceitos de defesa no Cali. Conceitos de defesa no Cali, né? Isso é uma coisa que em muitas escolas de Cali é muito espaçado. É muito trabalhado de qualquer jeito. Ah, você vai poder fazer um bloqueio, você vai poder fazer um contra-ataque, você vai poder fazer uma aceleração, certo? Você vai poder fazer, sei lá, uma interceptação e é tudo meio jogado de qualquer jeito. Na Cali a Moque a gente estudou muito como simplificar isso para o aluno e como tornar isso mais técnico. O que realmente vai funcionar numa situação real, numa situação de combate e como isso deve ser tratado em treinamento. São três formas, conceitos básicos de defesa que a gente trabalha na Cali a Moque e que deveria, pelo menos deveria ser trabalhado em todas as escolas de Cali e escolas de defesa pessoal. Bom, primeiro conceito é interceptação, o segundo conceito é bloqueio e o terceiro conceito é esquiva e contra-ataque. Esses três conceitos, eles são básicos para armas, tá? Embora na faca não necessariamente a gente consiga fazer um bloqueio. Às vezes é uma coisa meio bloqueio, meio interceptação. Mas o que é bloqueio, Rodrigo? O que é interceptação? O que é esquiva e contra-ataque? Vamos explicar, tá? Para isso, eu acho que a gente tem que começar no básico. Bastão mesmo, vamos lá de bastão. Primeira coisa que a gente vai entender é a interceptação. O Numi já diz, né? Se eu vou interceptar algo, eu vou atacar algo com outro ataque. Como você vê interceptação muito no Cali? Ele vai me dar um ângulo 1 e eu dou um ângulo 1 no ângulo 1 dele. Então eu estou atacando o ataque dele com outro ataque. Isso é a principal forma que isso é treinado. Então eu estou atacando o bastão dele. Isso é uma forma de interceptação, Rodrigo? É. É bastante útil? É. Por quê? Muitas vezes eu não consigo chegar na mão dele, mas eu consigo chegar na arma dele. Então ele está me atacando, eu estou atacando a arma dele. Ele está me atacando, eu estou atacando a arma dele. Mas o ideal é que eu já treine formas de atacar a mão dele. Porque eu quero incapacitar a mão dele. Então se ele está me atacando, eu estou atacando a mão dele. Certo? Como eu ataco a mão dele, Rodrigo? Milhares de formas. Milhares de formas. Eu vou estar explicando muito superficialmente como a gente faria isso na Cali Amonk. Por exemplo, se ele está me mandando um ângulo 1, eu tenho que saber que todo o ângulo 1 mais curto, ou numa linha abaixo da linha dele, ganha. Eu consigo incapacitar e interceptar ele. Então se eu jogar um ângulo 1 mais curto que o ângulo 1 dele, eu ganho. Eu posso estar aqui, eu posso estar aqui, eu posso estar aqui, eu posso estar dentro, posso estar mais para dentro, posso estar para trás, posso estar para o outro lado. Então toda vez que eu jogo um ângulo 1 mais curto, eu sou mais rápido. Se ele está jogando um ângulo 1 longo, eu chego antes e acerto a mão dele. Certo? Porque ele tem que puxar a arma para poder me atacar a mão. Então todo o ângulo 1 curto ganha. Se eu ataco numa linha abaixo do ângulo 1, eu ganho. Então eu estou usando outro ângulo 1. Ó, continua sendo ângulo 1. Continua vindo da direita para a esquerda. Porém, está numa linha abaixo do vértice de ataque do meu agressor. Então eu ganho. Aí sim eu tenho que sair bem, para a arma dele não voar e pegar a minha cara. Eu tenho que sair bem. Eu tenho que sair bem. Certo? Eu tenho que sair bem. Ah, Rodrigo, para usar a interceptação eu tenho que ter espaço? Na maioria das vezes sim. Você tem que ter espaço para poder se mover, para poder sair da área de impacto e atacar a mão dele. Eu posso quebrar a interceptação em duas partes? Pode. Eu poderia atacar a arma dele, certo? E na volta atacar a mão dele. Então eu posso usar a interceptação quebrada em duas partes. Eu ataco primeiro a arma dele e depois ataco a mão dele. Certo? Então eu estou usando a interceptação na arma para poder criar uma abertura para depois interceptar a mão dele. Certo? Se ele for me atacar em um e eu atacar em ângulo três, eu ganho? Ganho. Certo? Ganho. Ganho sempre. Pode ser curto. Pode ser longo. É um ângulo diretamente contrário. Certo? Então eu estou subindo enquanto ele está tentando descer. Então o meu ângulo acerta ele toda vez que eu estou saindo do movimento. Estou saindo, estou saindo, eu chego antes. Estou saindo, eu chego antes. Estou saindo, eu chego antes. Certo? Então eu uso, eu tenho que ter esse conhecimento angular. Eu tenho que saber quais ângulos eu ganho do ângulo um. Mais importante que isso, eu tenho que saber como eu faço para quebrar o ângulo um e poder na volta interceptar. Certo? Muitas vezes eu não consigo chegar na mão dele. Ah Rodrigo, por que isso é importante? Quando a gente está falando de bastão é tudo muito simples. Tudo muito bonito, tudo muito gracioso. Quando a gente está falando de lâminas, isso é fundamental. Eu tenho que saber interceptar o ataque do meu oponente. Eu estou aqui, ele me atacou, eu tenho que saber interceptar. Eu estou aqui, ele me atacou, eu tenho que saber interceptar. Eu estou aqui, ele me atacou, eu tenho que saber interceptar. Eu tenho que saber interceptar o movimento do oponente. Certo? Então a interceptação é fundamental. Eu estou atacando o ataque dele com outro ataque. Seja diretamente na mão dele, na mão da arma, ou seja na arma para poder criar uma abertura e chegar na mão, na cabeça ou em outro lugar. Certo? Certo? Interceptação é isso. Quando eu uso um ataque, conhecendo dos ângulos, conhecendo das variáveis, das variantes para poder interceptar o ataque do meu oponente. Ok? Bloqueio. Tá? Quando eu falo em bloqueio, as pessoas logo veem a cabeça o bloqueio de box, né? Bloqueio de Muay Thai. Geralmente vem esse tipo de bloqueio. Bloqueio de Muay Thai é impedir que o movimento continue, certo? E se prolongue. Então se ele vai me dar um ângulo e eu uso um teto, o ataque dele parou. Nem que seja por um segundo. Certo? Eu não estou mais lá e aí o movimento dele continua. Quando eu vou fazer um bloqueio, eu nunca fico parado quando a gente fala de armas. Porque se eu ficar parado e bloquear, o ataque dele vai passar e vai me pegar. Eu tenho que estar sempre em movimento. Eu tenho que estar sempre saindo. Sempre estar saindo. Certo? Então isso é um bloqueio. O bloqueio eu posso fazer com a arma. Eu posso fazer com a arma e mão viva. Ou, em último caso, eu posso fazer com a mão viva. Certo? Em último caso. Um caso de desespero. Eu não faria isso. Mas no último caso, melhor a mão do que a sua cara. Então você joga a mão para tentar interceptar e fazer um bloqueio com a mão viva. Novamente. Ou eu faço com a arma. Ou eu faço com a arma e mão viva. Ou eu faço com a mão viva. Certo? Vocês vão ver em muitos vídeos de cara isso aqui, né? O cara vai, dá uma varrida, bota o bação do cara debaixo do braço aqui e faz um desardo. Isso não existe, né, galera? Vamos ser bem sinceros, né? A gente que está falando de rua, certo? Se eu meter o braço, ele vai acertar o meu braço, vai arrebentar o meu braço. Certo? Se eu for tentar passar, adiantar e passar por debaixo do braço, pode até ser que nem certo. Mas não é uma garantia que se eu não estiver com a barra de ferro, não quebre minhas costelas. Ou lesione minhas costelas de alguma maneira. Mesmo que seja um trincar as costelas. Certo? E para depois de eu fazer um desardo limpo, teria que ser um bastão com um ratão. E a pessoa teria que estar batendo ou não para machucar, né? Para eu conseguir fazer isso. Bloqueio já é mais consciente, né? Claro, aqui ele pode bater mesmo, que eu vou sair. Olha aí. Certo? Ele pode bater mesmo, que eu vou sair e vou contra-atacar. Certo? É isso. Bloqueio eu saindo, ele pode acertar. Por quê? Porque ele está batendo na minha arma. Está batendo na minha arma. Nenhum momento está tendo contato comigo e eu estou saindo do ataque. Certo? Bloqueio com mão viva, eu vou dar quando eu quero aproximar. Eu tenho distância para chegar com a mão viva. Ou eu busco essa distância, vou para cima dele. Aí sim, eu usei a mão viva, a arma para bloquear. Usei a mão viva para ter controle. E no controle, beleza, eu cheguei no desardo. Aí poderia ser algo mais consciente. Eu prefiro bater. Uma vez que eu tenha poder da mão dele ou da arma, eu vou bater. Vou bater. Certo? Eu prefiro bater para poder fazer o desardo. Então, estou aqui, fiz o check. Aqui eu bato. 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 Certo? Eu prefiro bater. Eu aprendi isso com o Greg Allen. Bater é sempre uma melhor alternativa. Se você tem dúvidas, se algum desardo, alguma coisa não funcionar, vá para o impacto. Então, eu estou aqui, bom, tive domínio, eu rebento no braço dele. Eu rebento no rosto. Certo? Eu rebento no rosto. Eu continuo batendo até ele largar a água. Certo? Então, isso é um bloqueio. Existem centenas de opções de bloqueio. Tá? Centenas. Então, eu estou dando só um exemplo para vocês entenderem o que é um bloqueio. Esquive contra-ataque. Nada melhor do que esquive contra-ataque. Muita gente vai aprender a acelerar. Então, o ataque está vindo, eu acelero o ataque para poder entrar. Ou o ataque está vindo, eu venho com a mão viva, acelero para poder entrar. Eu não gosto de aceleração. Por que, Rodrigo? Porque o ataque, na situação real, por mais que a pessoa seja um leigo, ele vem assim. Ele vem isso. Certo? O ataque é isso. Isso é o ataque. Certo? É para arrebentar, para matar, para arrebentar a pessoa. Então, o ataque nunca vem dessa maneirazinha aqui e eu acelero para poder bater. Nunca. Nunca. Se a arma está parada, ele está em guarda comigo é uma coisa. Eu vou acelerar para poder entrar. É outra coisa. A arma dele está parada e eu me aproveitei de uma janela da guarda para poder entrar. Isso é um outro trabalho. Isso é um outro trabalho que para mim não entra em defesa. Agora, esquiva e contra-ataque é o que todo mundo faz, mesmo que não tenha aprendido cálion. Ele vai me levar o ataque. Eu esquivo e contra-ataque. Hoje, Rodrigo, muito fácil, né? É fácil demais. Não, não é. Eu tenho que saber um ângulo, como ele está fazendo, certo? E por que ele está fazendo isso, certo? Eu tenho que ver como ele está fazendo o ângulo 1. Se é um ângulo 1 mesmo para me acertar? Se é um ângulo 1 para me iludir, para eu sair e depois entrar e tomar um na cara? Então, eu tenho que tentar adivinhar mais ou menos. Mais ou menos. Tem alguns conceitos que tornam mais fácil o ato de você ler a movimentação do oponente, certo? Então, eu vou me esquivar. Para esquivar, eu não posso sair. Ah, vou me esquivar e vou sair para dentro do ataque. Não, né? Eu tenho que ter uma regra de esquiva ou para trás, ou para um lado, ou para o outro, certo? Ou em diagonal para cá, para poder sair. Uma vez que eu saia, eu escolho um contra-ataque que vai utilizar a arma dele. Porque enquanto ele estiver armado, ele é um risco. Então, eu vou tentar sair e tentar arrebentar o braço dele na volta. Vocês veem, naturalmente, que quando ele dá o ângulo 1, a minha escolha primária é voltar com o ângulo 2. Eu tenho que saber disso. Eu estou usando o ângulo 2 porque é mais fácil, mas poderia ser qualquer outro ângulo que eu conheça. Dentro da interceptação. Dentro do poder de responder com o contra-ataque. Então, você tem que saber como sair e tem que saber qual é a melhor opção de entrada. É melhor que eu usei outro ângulo agora. Por quê? Porque é o ângulo que eu usaria. Provavelmente, eu usaria um 7 contra um ângulo 2. Na saída do ângulo 1. Então, tudo é estudado. Ângulo de entrada, ângulo de saída. Qual a opção que eu vou usar para contra-atacar. Muitas vezes, não vai ser um único golpe, né? Então, o fato de eu ter saído e ter voltado, eu tenho que continuar batendo. Eu tenho que continuar batendo e saindo da linha de ataque dele. Isso é estudo. Isso é didática e dinâmica. Certo? Então, esquiva e contra-ataque é isso. Eu tenho que ter o poder de sair do movimento. Porque, por exemplo, vamos supor que ele jogasse o movimento no meio. O 7. Se você ficar em dúvida se você vai sair para fora ou se você vai sair para dentro, você leva. Se você escolheu sair para dentro e não sabe por quê, ele vai cortar e vai botar aqui o ângulo 1 na minha cara. Então, você tem que saber para onde fazer o movimento e por que fazer o movimento. Ah, Rodrigo, legal. Como é que eu faço a leitura de interceptação? Como é que eu faço a leitura de bloqueio? Como é que eu faço a esquiva e o contra-ataque? Bom, a melhor maneira é treinar a calha. Você treina a calha e você aprende. Certo? Eu vou dar uma dica. Eu vou dar uma dica. E uma única dica. Quando o oponente é tendencioso. Ele é tendencioso. Você começou a lutar com ele. Ele puxou um bastão, um facão, uma faca, qualquer coisa. E aí ele deu um ataque em ângulo 1. Pum! Você saiu. Certo? Aí você cruzou para dentro de novo. Ele torna ao ângulo 1. O que você vê nisso? Uma tendência. Você vê que toda vez que ele abre, ele vai soltar o ângulo 1. Se eu sei que toda vez que ele abre, ele vai soltar o ângulo 1. Fica fácil de eu escolher. Se eu vou interceptar. Certo? Se eu vou bloquear. Certo? Ou se eu vou esquivar para poder contra-atacar. Então a partir de uma tendência que ele me mostrou em combate. Eu sei que toda vez que ele abre, ele vai usar ângulo 1. A gente está falando de um negócio que deveria acontecer muito rápido. Devido a muita experiência de treinamento. Quando a gente está falando de situação real. Eu tenho milésimos de segundos ou segundos para perceber que ele tem a tendência de toda vez que ele abre, ele joga um ângulo 1. Mas é muito comum em pessoas que fazem sparring o tempo todo. Alunos meus que fazem sparring o tempo todo começam a conhecer os meandros um do outro. Os vícios, os modos de trabalhar um do outro. Então é muito fácil que um aluno meu fale assim, ah, fulano, toda vez que ele abre para cá, ele vai jogar um ângulo 1. E é vício. E aí na aula a gente tem que trabalhar, quebrar esses vícios para tornar esses vícios menos óbvios. Ou eliminar os vícios, se for o caso. Elimina o vício e deixa uma coisa mais fluida. Porque se toda vez que ele abre, ele vai jogar um ângulo 1. Toda vez que ele abre, ele vai jogar um ângulo 1. Poxa, não demora muito uma pessoa com menos experiência, vai ficar perceptível isso. Que toda vez que ele abre, ele joga um ângulo 1. Não que a pessoa vá saber fazer alguma coisa. Vai saber fazer uma interceptação. Vai saber fazer um bloqueio. Não. Mas é que fica muito óbvio. Muito óbvio. E com a prática também, você vai vendo a leitura corporal, né? Então você sabe que se o cara abrir, olha as opções que ele pode fazer a partir dali. Sim. E nós temos treinamentos também para usar isso a nosso favor. Eu vou na primeira, eu abro ângulo 1. Beleza, você viu que eu já abro ângulo 1. Na segunda, eu dou uma esperadinha, giro em uma salva e eu já abro ângulo 2. Mudo totalmente a dinâmica do exercício. Certo? Então eu vou trabalhando coisas para quebrar também, para enganar você. É o que a gente chama de enganho. Ilusão. A gente vai trabalhar uma ilusão. Você acha que eu vou jogar ângulo 1, porque você me viu jogando ângulo 1 duas vezes. Aí na próxima vez eu espero para ver você lançar um contra-ataque, uma interceptação, certo? E quebro jogando pelo outro lado. Isso também é game. Isso também é treinado. A exaustão. Quais ângulos eu uso para enganar o oponente para quebrar e jogar do outro lado? Isso já é um passo mais intermediário. Já os alunos que estão já há um ano, dois anos treinando, eles já começam a ver isso com mais repetição. Como é que eu vou fazer para enganar o oponente? E depois é muito feeling. É experiência de combate. Certo? Conforme você vai ganhando experiência, você vai falando, opa, eu vou criar uma janela aqui. Para ver o cara entrar em ângulo 1 e eu jogar em ângulo 3. Conforme vai indo a experiência, você vai melhorando isso. Tem mais características que isso? Tem uma porrada de características. A gente trabalha algumas menores. Por quê? Porque a gente tem que focar nessas menores, porque é elas que são importantes. Na hora do combate você não tem muito tempo para falar, ah, o cara vai jogar ângulo 1, o cara vai jogar ângulo 2. Às vezes você tem que ver só se o cara vai abrir. Se o cara abrir, você tem que ter uma gama de opções que sirvam tanto para ângulo 1, ângulo 5, ângulo 3, certo? Tem que ter essa gama de opção. Da mesma maneira se ele fechar o movimento. Como eu vou trabalhar de uma maneira menos exaustiva e mais rápida para acabar com o combate, para terminar com o combate? A partir de que eu vi que ele fechou o movimento. Tanto que, por exemplo, é muito fácil eu ver que o leigo vai trabalhar muito ângulo 1, ele vai trabalhar muito ângulo 5, vai trabalhar muito ângulo 7. É difícil você ver um leigo trabalhando 3. É difícil você ver um leigo trabalhando 5 com exatidão. Geralmente é uma coisa entre 1 e 5, né? Uma coisa assim, jogada. Então o leigo ele faz muito isso, né? Ou o leigo bate como se fosse um porrete, né? Ele pega o facão e fica aqui, ó. De cima para baixo, de cima para baixo. Então a gente fica o tempo inteiro trabalhando isso. Também é uma coisa que você cansa de ver em vídeo real. Os caras só fazem isso. Então fica comunal, né? É comunal. Eu sei que toda vez o cara vai abrir, a hora que ele abrir, bom, eu mando. Ó, a hora que ele abrir, beleza, eu entro. Certo? A mão viva ela também pode ser uma escolha. Às vezes eu me sinto mais seguro colocando a mão viva, legal. Mas geralmente eu tenho que ter alcance. Se não dá para eu ter alcance, eu saio lá para a PQP para poder ficar livre, para poder responder. Beleza? Beleza. Acho que deu para dar uma amostra aí bem rápida dos três conceitos aí que a gente usa. Como eu falei para vocês, a gente não usa aceleração. Como eu falei para vocês, a gente não usa desarme sem impacto, né? Porque por mais que eu seja rápido e mate o bastão dele aqui para poder fazer um desarme, é muito melhor eu bater. É muito mais rápido e mais seguro eu bater. Porque eu não sei se ele vai soltar a arma, eu não sei se eu vou ser rápido o suficiente, eu não sei se eu vou pegar o timing dele. Então bater, bater sim. Bater muito bom. Né? Bater muito bom. Ó, saí aqui, beleza. Saí aqui no desarme, deixa a arma passar. Bum, bato. Bato, bato, bato. Bato, controlo, certo? Estou aqui, bum, entrei com a mão viva aqui, bato, bato, certo? Bato, bato. Então eu vou batendo de diversas formas até ele soltar. Quando eu estiver armado, ele é um risco. Acho que essa é a grande mensagem da série, né, de cara? Quando ele estiver armado, ele é um problema. Legal. Se o pessoal quiser aprender mais sobre conceitos de defesa e outras coisas... Vamos lá. Todas as redes sociais aí. A gente está com o Rodrigo Ramos da Fonseca ou o Cali Amok. E o meu telefone de contato, para quem quiser, agora a gente está com Cali na Zona Leste, na Zona Norte, a gente está com Cali Campinas, estamos em Jundiaí, estamos em Montescaros, Minas Gerais, Cotia. Então, para quem é nessas regiões que eu citei e quer aprender com a Cali Amok, 011-971-516784, repetindo, 011-971-516784, celular, WhatsApp. Legal. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir, deixe comentários aí com sugestões para outros episódios, e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Valeu e até a próxima.